Eu quero concluir o que compartilhamos desde ontem sobre o propósito eterno de Deus Deus tem um plano, um propósito, um projeto que teve início na sua mente e no seu coração antes dos tempos eternos não é nada novo, não é invenção de homens não é uma nova doutrina não é uma descoberta de alguém pelo contrário, é a razão da nossa existência é interessante, meus amados irmãos que no livro de Romanos, capítulo 11 a partir do verso 33 Paulo escreve repetindo uma palavra dizendo a profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém você pode repetir esse verso comigo porque dele por meio dele por meio dele e para ele comigo de novo vamos lá porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém meus amados irmãos falamos sobre esse desejo de Deus de manter a comunhão conosco Deus estendeu a comunhão que ele o pai a palavra o Espírito Santo viviam desde a eternidade criando o homem conforme a imagem e semelhança dele com o desejo de ser o pai de muitos filhos semelhantes a Jesus semelhantes a Jesus inclusive no maior valor e prioridade da vida de Jesus que sempre foi Deus o pai Jesus sempre amou o pai acima de todas as coisas e sempre priorizou a comunhão com ele eu e você somos chamados a nos envolver a entrar nesse propósito e fazer do propósito de Deus agora o propósito da nossa existência falamos nesses dias sobre algumas etapas sobre o alvo que Deus tem estabelecido mas que para alcançarmos precisamos passar pela porta do reino de Deus termos uma genuína verdadeira experiência de novo nascimento que implica em arrependimento revestimento revestimento de Cristo através do batismo e a plenitude a presença o poder o governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas para que possamos passar pela porta passando pela porta possamos percorrer o caminho como o escritor de Hebreus fala visto que nós temos a rodear-nos uma tão grande inúvel e testemunhas desembarassando-nos de todo o peso do pecado que tão de perto nos rodeia corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo o caso da ignomínia e hoje está assentado à destra de Deus aleluia falamos sobre esta comunhão com Deus que vai resultar na semelhança com Ele nesta comunhão com Deus que vai resultar numa santificação numa santidade numa perfeição de vida porque ninguém consegue ser perfeito fazer nada que preste longe de Deus esse é o grande arraso o grande problema ignorância que muitas vezes está no coração de muitos cristãos que tentam agradar a Deus oferecer coisas a Deus e o que Deus mais deseja é a nós a nossa própria vida filho meu dá-me o teu coração Deus nos procura diariamente Deus nos convida Deus nos chama Deus insiste conosco meu Deus do céu todos os dias aleluia me identifico muito com aquela música antiga que diz se apesar desta glória que tens tu te importas comigo também e este amor tão grande releva-me amarra-me a ti tu és temendo mais uma vez e apesar e apesar tu te importas tu te importas um dia desses eu fiquei pensando por que Deus insiste tanto 1 João 4 8 diz aquele que não amava não conhece a Deus porque Deus é amor Deus é amor Deus nos amou de tal maneira Deus continua nos amando pois enviou o Espírito Santo para morar em nós o qual testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e a palavra diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado aleluia como está sua comunhão com Deus você nasceu para isso você está vivo para isso você existe para isso e é interessante que na conclusão do que temos compartilhado nesses dias eu quero dizer que tudo tem uma finalidade a finalidade é o louvor da glória de Deus é muito pouco nós dizemos que glorificamos a Deus apenas com a música com um momento como esse quando nós lemos o Evangelho de João capítulo 17 o verso 4 Jesus diz eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiastes para fazer isso significa meus amados irmãos que a nossa vida como um todo deve ser para o louvor da glória do Senhor Paulo fala para os irmãos de Coríntios quer comais quer bebais ou façais qualquer outra coisa fazerem tudo para a glória de Deus diga para quem está do seu lado faça tudo para a glória de Deus aleluia interessante meus amados irmãos Evangelho de João capítulo 8 Jesus faz um resumo da sua vida e comunhão com o Pai o verso 29 ele diz aquele que me enviou está comigo não me deixou só porque eu faço sempre eu faço sempre se é sempre é em todas as coisas se eu faço sempre significa que já é meu hábito minha prioridade meu estilo de vida meu propósito de vida meu objetivo aquilo que lhe agrada em tudo optar sempre por aquilo que promove satisfação para o coração do Pai aquilo que agrada o coração de Deus conseguir ver Deus em todas as coisas conseguir fazer com que tudo que diz respeito a nossa vida seja de fato uma oferta interessante Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 5 verso 2 ele fala e andai em amor aí ele traz o exemplo de Jesus dizendo como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave às vezes a gente medita na vida de Jesus na obra de Jesus pensando apenas que ele morreu por nós e foi de fato mas Jesus se ofereceu a Deus em sacrifício em aroma suave aroma agradável eu imagino que por isso em Romanos 12 Paulo diz para oferecermos os nossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus como culto racional inteligente e consciente interessante ele falar sobre o corpo porque o corpo é a parte mais concreta que nós temos muito bonito você falar sobre o Espírito muito bonito falar sobre a alma mas o Senhor quer ver o corpo o corpo é o que é o negócio quando nós oferecemos o corpo significa que a alma e o Espírito já estão nas mãos do Senhor mais amém ou não aleluia quem quer se oferecer a Deus diga amém tudo para a glória de Deus tudo para o louvor da glória do Senhor tudo que somos tudo que temos tudo que fazemos podermos de fato dedicar tudo a Deus porque tudo pertence a Ele propósito eterno de Deus tem essa finalidade a glória de Deus Pai citei nesses dias o verso 31 de Gênesis 1 e viu Deus tudo quanto fizer e eis que tudo era muito bom a obra estava completa Salomão ensina inspirado obviamente pelo Senhor que o Filho sábio alegra seu Pai aplica isso para nossa relação com Deus como Pai Celeste quando Jesus foi batizado o céu se abriu o Espírito Santo desceu sobre ele uma forma compõe como uma bomba e do céu se ouviu uma voz dizendo este é meu Filho amado em quem me compraso uma versão diz que me dá muita alegria que filho Jesus o Filho do Deus vivo o modelo o modelo que eu e você temos para seguirmos o seu exemplo a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós assumiu a forma humana para que nenhuma interrogação mais permanecesse em nossas vidas sobre como devemos viver e proceder a fim de agradarmos o coração de Deus Jesus foi perfeito em sua vida e repreensível absolutamente correto ajustado harmonizado sintonizado com a vontade de Deus o Pai alcançou de Deus um testemunho maravilhoso com respeito a sua piedade a sua santidade a sua obediência pelo fato de Deus ter ressuscitado Jesus dentre os mortos e o exaltado a mais alta e honrosa posição dando a Jesus toda autoridade no céu e na terra fazendo com que seu filho se tornasse Senhor absoluto inquestionável perante o qual todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai porque a finalidade é a glória de Deus Pai se você se interessou por esse propósito e esse projeto só há uma forma de vivê-lo é pela fé em Jesus vivendo por meio dele a fé implica também em obediência porque Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Deus continua guiando o homem instruindo o homem através da sua palavra porque Jesus é a palavra encarnada e exaltada destra de Deus o Pai ela governa você a mim a nós você já compreendeu que devemos nos submeter a Cristo ser discípulo de Jesus é submeter-se a ele para aprender a guardar todas as coisas que ele tem ordenado em João 8 31 ele disse aos judeus que haviam crido nele se vocês permanecerem na minha palavra vocês serão verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará sois verdadeiramente meus discípulos o propósito de Deus e o reino de Deus andam juntos estamos falando de algo prático do Senhorio de Cristo do governo de Cristo Jesus o Senhor porque aquele que foi crucificado Atos 2 36 Deus o fez Senhor e Cristo Romanos 10 verso 9 se contou a boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo amém meus irmãos amém você deseja andar debaixo deste governo amém interessante Colossenses 1 13 diz que ele Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para nada menos do que o reino do filho do seu amor pergunta para quem está do seu lado você já já fez essa viagem olhe bem para cá sem entrarmos em debates não tem um ponto dentro se não formos governados por Jesus os abutres se aproveitarão os demônios não há um lugar dentro por isso acho que é Tiago que nos instrui sobre ou Pedro nos submetermos a Deus e resistirmos ao Tiago e Ele fugirá de nós nosso passado é segundo Efésios 2 pois Deus nos deu vida quando estávamos mortos em nossas ofensas e pecados no qual no outro tempo andávamos segundo o curso desse mundo príncipes da potestade do ar espírito que atua que opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós andávamos fazendo a vontade da carne dos pensamentos e por natureza éramos filhos da ira que é isso filhos da ira merecedores da ira de Deus se a ira do homem é terrível já viu um homem irado? você já viu um homem irado? Deus do céu é assustador e Deus irado? a ira de Deus desce dos céus contra toda impiedade e justiça é Cristo quem nos livra da ira vindoura e nos livra governando a nós acho que nem todo mundo entendeu Cristo nos livra da ira vindoura governando nossas vidas também porque às vezes nos prendemos numa perspectiva poética né mas Jesus é Senhor mesmo irmãos Senhor absoluto é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Ele virá com poder e muita glória sobre as nuvens dos céus aleluia seu dia se aproxima as nações serão reunidas em sua presença e Ele separará uns dos outros assim como o pastor separa os cabritos das ovelhas as ovelhas dos cabritos uma parte a sua esquerda outra parte a sua direita você você não faz ideia aquele que nasceu como um bebê numa manjedoura virá com poder muita glória todos os seus anjos reunidos com Ele olhos como chama de fogo meus amados irmãos grande e terrível dia do Senhor não mais o bebê na manjedoura o Rei poderoso aleluia 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 as nações se lamentarão haverá um desespero generalizado em toda parte em todo lugar em todo mundo não suportarão a glória da majestade do Senhor desespero é tempo de vermos Cristo como Ele é como Rei se nós submetermos a Ele permitirmos que Ele governe nossa vida o seguirmos como Seus discípulos porque Ele é o Mestre Deus será glorificado tem obviamente essa realidade de nos guardarmos nos livrarmos da ira mas ainda é mais do que isso é por amor a Deus amém então se eu amo o meu Pai e quero agradar o meu Pai eu preciso contar com a ajuda do meu irmão mais velho que já fez tudo certinho e foi estabelecido como Senhor sobre a minha vida o primogênito o Pai deu a Ele esta autoridade sobre os demais irmãos se eu seguir se eu seguir a Cristo se eu seguir a Cristo me submeter a Ele der ouvidos a Sua voz obedecer as Suas ordens eu vou conseguir o que eu mais almejo que é agradar o Pai quem quer agradar o Pai Jesus sabe fazer isso diga para o seu irmão Jesus já sabe fazer isso Ele fez Aleluia está fácil diga para o seu irmão está fácil é só obedecer o mano mais velho que além de mano querido é Senhor Aleluia se você deseja isso para a sua vida se coloca de pé eu quero orar com você Jesus queremos te receber a cada dia como Rei e Senhor absoluto da nossa vida queremos renovar a nossa aliança a decisão que já tomamos tempos atrás de te seguir de conhecer de obedecer nos render ante a autoridade que o Senhor tem obrigado Pai eu não estou orando pelos meus irmãos apenas como alguém que está em uma posição superior eu me uno aos meus irmãos para pedir a mesma coisa pois eu desejo o mesmo é para eles e é para mim é para nós todos nós somos todos iguais venha o teu reino seja feita a tua vontade levante as suas mãos e faça esta oração começa a repetir esse texto venha o teu reino seja feita a tua vontade venha o teu reino paizinho seja feita a tua vontade sobre cada coração cada vida cada família cada ministério aqui representado venha o teu reino seja feita a tua vontade aleluia sobre cada um de nós a partir de hoje de uma forma mais intensa e radical venha o teu reino seja feita a tua vontade em nome de Jesus dá um abraço no seu irmão e diga bem-vindo ao reino aleluia glória a Deus que coisa tremenda né Senhor graças te damos Pai por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio obrigado Senhor por esse final de semana tão abençoador Senhor toma-nos em teu colo Senhor e nos leva a sermos transformados de glória em glória a imagem a estatura do varão perfeito Senhor grava essa palavra em nosso coração guarda ela Senhor no mais íntimo de cada um de nós para que possamos praticar nos alimentar dela e vivermos por ela tu és o caminho tu és a luz tu és a palavra tu és a porta e que assim seja sobre nós porque tu és também o nosso Senhor por excelência em nome de Jesus amém e amém Senhor Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe